Você já procurou o seu veículo aqui, já procurou ali, mas não encontrou? Então, vem pra cá! Vem pra Nissan Barigui Semi-Novos! Afinal de contas, a Nissan Barigui Semi-Novos tem a maior variedade em estoque no pátio. Olha só o pátio da Nissan Barigui Semi-Novos! E mais, aqui você encontra a melhor equipe de vendas e as ofertas mais incríveis! Eduardo, bom dia! Bom dia, ofertas incríveis, então corra pra cá, vem que a oportunidade da sua vida está aqui. Vem a melhor equipe, melhor atendimento, melhor cafezinho da cidade está aqui. Vem que eu não vou perder negócio, vou provar pra você que o melhor negócio da cidade está aqui. Corra e vem pra cá, hein! Aqui você não vai perder tempo! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Nissan Barigui Semi-Novos, este Nissan Tida, modelo SL 2.0, câmbio CVT. Este é um 2010, bancos em couro, ele é completo por R$ 25.900,00, eu disse! Apenas R$ 25.900,00! Agora, olha só esta nave, Volvo S60, este é um T5 2.0, ele é turbo, bancos em couro, câmbio automático. O ano é 2012, vale a pena conferir! Por apenas R$ 59.900,00, eu disse! Só R$ 59.900,00! Agora, olha só este HB20, é um Comfort Style 1.0 2014, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Por R$ 33.900,00, eu disse! Apenas R$ 33.900,00! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, neste momento, com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi-Novos. Mais uma super oferta, com o Bote LTC, este é 1.8, o câmbio automático. O ano dele é 2014, é completasso! Por R$ 36.900,00! Eu disse! Apenas R$ 36.900,00! Agora, olha só este Citroen C3, este é um Tendency, é um PureTech 1.2 2017, por R$ 47.900,00! Apenas R$ 47.900,00! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, agora, com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi-Novos. Mais uma super oferta, Palio Weekend, esta é uma Atrativ 1.4 2012, nesta, você não dá nada de entrada, é zero de entrada, isto mesmo! E parcelas mensais de R$ 899,00, só R$ 899,00 por mês, é zero de entrada! Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi-Novos, nós preparamos para você este Fox Trendline 1.0, ele é motor 3 cilindros, o ano é 2015, por R$ 35.900,00! Eu disse, apenas R$ 35.900,00! Não tem desculpa para não trocar de carro nesta semana, Eduardo! É isso aí, Fábio, se está com o tempo corrido, então me manda o WhatsApp, que eu abro a loja mais cedo, fecho mais tarde, eu estou aqui para fazer o melhor negócio, então corra para cá, que eu vou provar para você que o melhor negócio está aqui, hein! Não perde tempo, vem para cá, porque na Nissan Barigui Semi-Novos, tem as melhores ofertas, esperando por você! Tchau!